Mas eu acho que é um pouco melhor. Eu achei ele mais pesadinho. É, ele é mais pesado, mas ele tem mais... Tá cercado de macumba aqui no chão. Tô ligado, tô ligado. Já é difícil esperar dela. Todas as entradas. Ai, 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 ai. Ela tá que batendo em mim. Pisa em alguma armadilha, hein, Tô chave. Pisa em alguma armadilha, hein. Tenta procurar uma armadilha para... Ela tá campeirando aqui. Pô, eu acho que ele caiu Ele tá camperando, pô Essa porra lá joga bem, isso é um noob Camperando com um kill desse Tá correndo E ainda é tunelador que ele já vem atrás de mim de novo Pô, que vergonha desse kill Deixa, deixa ele me matar, vamos tentar escapar Vou morrer, pô, sem não Cura não E aí, joelha, o que você diz desse killer? Joga muito, não joga nada Vem pra cá Vem pra cá, deixa eu te curar, vem pra cá Só vir essa, onde está Vem pra cá Pera aí, vem cá Pega o meu do céu ali, B Responde amanhã Quero se for tranquilo, não vai Quero foi Fala que daqui a pouco eu já vou Fala que tem que arrumar minhas coisas aqui também Aí depois eu vou fazer esse kill também no próximo Tá quase feito Ahn? Tem milha que você ganhou pra brincar o outro, mas... Tá vindo, tá vindo Ela tá vindo por onde? Ela tá vindo aqui Peraí, beleza Ela tá em ti Obrigado Ela chutou ou ela foi em ti? Essa daqui é só... Caralho, estamos amando com a mão Isso Isso Ahn? 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 Será que dá tempo do meu Guri carregar antes de... Nossa! Ela botou cinco marcas ali Eu sei Ela tá camperando Dá pra tirar? Dê pra tirar Dá pra tirar Ahn? Ahn? Dá pra tirar Ahn? 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 Ah, fãs 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 fãs! Ah, aah, 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 ah, ah, oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Ela vai me camperar? Ela vai me camperar? Mas se essa finge levantasse ela é boa Boa, mano Acabou Ela vem ali Ela voltou Vou escapar Vai lá Ela está escutando gemelha Ela quer usar mementos, mas não gostei Pois é, tem que ser muito ruim para camperar cabuxa Verdade Como eu queria que a escotilha aparecesse na minha frente quando aquela mina morresse É, aí era foda A escotilha vai estar lá na casinha, mas não vai dar tempo de chegar Como você saia? Oi? Como você sabe? Geralmente nasce na casa Eu estava de que Leonte nasceu do lado da casa, mas nasce na casa não Mas ela está errando, se ela vê a escotilha ela te pega É Ela quer deixar morrer no chão, eu acho Ela quer deixar morrer no chão, eu acho Eu vou morrer no chão Não Ou não, está ali onde? Ou não, está ali onde? Ai! 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 Ahhhh! Ahhhh! A-ahhhh! Ahhhh! E aí Tu viu o conflito e não me serviu até Deus O que é isso? O cara é das antigas e ainda campera. Não digo nada camperar um quando faz muita gracinha, mas os quatro. Não, só falta de gêmeos. Só falta de gêmeos. Só falta. Não esquece de fazer as missão, Capu. É mesmo, é. É, tem que fazer as missão. Tira o pronto pra poder. É. Sabe como é que elas funcionam, né? Sei. Cura um total de seis. Tu comprou o passe? Não. Não. Esse daí não tá tão bom, mas... É legal do DBD que se tu comprar o passe e farmar ele, tu não precisa mais comprar. É, você consegue... É. É, é. Com o dinheiro que tu deu. Aí é. É bom. Mas digamos que se eu tiver farmado o passe, se eu tiver perto de farmado e resolver comprar, aí tudo que tinha no prêmio eu já ganho de imediato, né? O que passou. Isso. Pronto. Talvez eu compre esse passe ainda. Ah, é. Tem gente que faz isso. É, que nível tu tá? O meu? É só deixar ali do ladinho. É, dá pra ver o nível da fenda. Tô... 52. Ah, tá. Tá longe. Ah. Pensei que... Já dá pro ciclo pra ali. É. Pera aí. O Bernardo tá no 51, tu tá no 52, eu já tô no 53. Verdade. É. Vale a pena comprar, cara. Tem gente que faz isso. Joga até o final, aí se conseguir pegar tudo, daí compra o passe só pra recordar as coisas. É. Eu vou fazer isso. Vale a pena. E o passe pra tu completar tudo é só fazer as missão. Se tu completar todas as missão, tu pega aí. Falta 40 dias aí. É, falta 45 dias. Não. Falta 45 dias pra acabar esse livro. Começou o próximo. E falta 20... E um... É, né? 21. Ou 23. Acho que é 23 dias pra liberar o nível 4 desse livro. E dois pra liberar o nível 3. Eu quero fazer o nível 3 logo. Tu tem os gêmeos? Ah, é. Tu tem os gêmeos, né? Tem. Por isso que eu comprei pra fazer. Ah, pra escrever. Ah, então vale a pena comprar. Tu comprou só pra fazer. Eu também comprei só pra fazer. Ah, fiquei triste. Tava juntando um monte de dinheiro. Quero juntar... Pra comprar a nova skin da caçadora que vai vim. Tu viu a live de 6 anos deles? Que eles fizeram de jogo? Não. Não. Eles anunciaram muita coisa nova. Então o jogo vai ficar bom. Melhor, né? Do que já é. Praignantar. Desculpa. Ya que você, tinta. Tinta. Chega que eu tentei na caçadora que você ficou. Tinta. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, quem foi? Opa, quem foi? Opa, quem foi? Oi, estou chegando ai Ele está por aqui Olha o zumbi chegando Olha ele vindo Deixa eu ver Ih, derrubou a outra Deixa eu tirar um do gancho Deixa eu tirar um do gancho Ele pegou Ih, ele já vai vir atrás de mim Deixa eu tirar um do gancho 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 Eita porra, sai de perto que ele está por aqui Deixa eu tirar um do gancho Não acertou o chicote Ele não é tão ruim assim não Ih, derrubou mais um Ih, derrubou mais um No gancho no gancho que ele me botou bingo Perdi a dom Eu vou pegar essa caixa Ele morreu? Cadê o cara? Já morreu? Já, já Deixa eu pegar a caixa então É boa mesmo É boa mesmo É cadeiro Ele está por aqui É mesmo Onde está o sobrevivente? Tem... Eita, pegou mais um Onde está? Onde está? Vai dar 360 de mim não Ai! Que? Ele passou pela ponte Ele saiu de perto de você ai Ahn... Está dentro do... Onde eu estou aqui, ele é Tô vendo, ele tá saindo agora. Ele foi pra que lado agora? Pro seu? Não vi. Acho que ele foi pro outro lado. Então vai tirar. Tiraram já, tiraram. Vai tirar, foi. Ele tá voltando. Merda, ele tá voltando pela minha frente. Ele derrubou. E aí, ele tá aqui dentro. Viado, me achou. Deixa quase curado aí que eu vou levantar, hein? Eita, ele botou na hora errada. Tomei um socão. Já não é tão ruim, não. E aí, vamos. Acabou com a Gabi. E aí, vamos. E aí, vem cá, pelo amor de Deus. Eu tô preso. Ah, tem outro dele. Escoce que eu vou morrer aqui. Tá. Ele tá com a infecção nível 3 pra dar uma chicotada dessa. Enquanto nós achamos que ele estava vacilando, ele era um fã no chicote, pô. Véi duro. Estava tossindo, mas isso aí é o cigarro. Fumar muito é dar início mesmo, está com o pulmão todo lascado. Agora mesmo. Ele veio atrás de mim não. Derruba, derruba. Olha aí que eu estou montando. Puta miserável. E eu fui com o cara no nível 5, pô. Tem que ir com o cara upado. Ele já está vindo, ele já está vindo. Eita porra, faltou um grauzinho e nada. Bora, bora. Sabia que eu não acho que eu estava. O maluco joga bem, pô. O outro é que jogava mal, que teve que camperar. Ah, isso aqui está foda. O zumbi vai me matar aqui. Quer ver? Olha lá, está matando o zumbi na chicotada. É pau ou paus, pode. Só para vocês conseguirem jogar bem. Tem um gancho, o capô estava no chão. Aí o Dave estava machucado, ele foi um exagerador. É. Estou bem inteligente ver ele me tirar do gancho quando ele estava no capô. Eu vou lá, que pelo menos se ele não me ajudar eu entrego ele. Ele vai me acompanhando, que ele sabe que eu estou travendo. Agora eles já sabem onde eu vou atuar. Ixi, lá no porão, miserável. Eu estou errando? Estou errando, fui com o porão. Ah, mas para que? Já morri. Olha lá, ele terminou o giradão. Vamos foco, esp爪, máno. Estou errando ninho. Aqui? Por que tu quer dizer isso? Ele é bom, nessa eu não vou nem xingá-lo não, ele foi bom. Tem que reconhecer. Eu não jogo assim de nemes. Nem perco isso. O maluco acerta uma chicotada da porra, ele mó acerta. Olha aí, ó. É uma ervilha. Tô no time, agora sim. O que é isso? É uma ervilha, pô. Mas, meu deus. Não, não, não. Ah. Quatro. Ah, ovo aqui. Não, mãe. Deve ser alguém que ele enrolou. É... Ah, tá. Ah, é... Poxa. Não lembro. Eu não lembro da TV, né? Pássaro. Poxa. 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 Poxa, quando você fez um homem, você não vai? Poxa. 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 Não, podia dar 2 reais e a gente pegava esse joguinho de 2 Esse joguinho de 1 Aí pegava esse Aí a gente ia fazer umas chances Ah, não conheço Não, não, tem que seguir Pegar joguinho de 2 Eu tenho esteinho Eu tenho esteinho Caralho Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Eu não peguei De 1 a 10 Eu vou tentar pegar coisa Não Tem que ter a habilidade de vetor aqui do mundo Tem que ter a habilidade de vetor aqui do mundo Hein? Parece que não é ela Tem outros Com mãozinha Acho que é a única ela Aí Isso é isso Tá 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 Não Sua forma de ir A gente tem que ir Não é ela só coisa errada Hum O cara falou que é Micael. Ela viu o Toto ou ela só faz o bagulho nele? Tem dia ela não vai ver não. Ele não fala? É, Ervilha, no nível 2 já dá dano, mas eu acho que ele tá arranhando 3 ali. Ah, grafia. É pra ver. É porque raro. Como assim? Ah tá, não é de ninguém, é só raro de aparecer. Ok, parte do jogo. Isso. Ah tá, cara. Não sabia dessas. Uma coisa que eu queria é todos os Killers, todos os sobreviventes com todas as partes pra todo mundo. Eu tô tentando, né? Na estrela 3. Ok. Little Hunter. Hunter Liu. Hunter Liu. Little Hunter. Little Hunter. Little Hunter. Little Hunter. Little Hunter. Caçadorzinho. Eu vou de coentinho porque eu quero pegar adepto. Tô tentando pra armar umas pontas. Não. É. Eu quero fazer uma capinha bonitinha no meu pershoe. É eu quero pegar, adepto em vários sobreviventes e pegar adepto em vários aqui. É isso aí, eu também peguei o adepto no killer da serra, mas vou pegar nos outros. Aí de sobre-elefente eu peguei de quase todos que eu jogo. Por que vontade de chorar? Não vai ser isso, eu já fico se me dá vontade de chorar. Cadê o killer, hein? Porque um dia antes de sair eu pedi que a gente compre. Ah, meu. Ah, não. Você não tinha visto que ia sair? Não, eu não sei o que ia sair. Mais ou menos a gente jogava cartões e não arrustou ele pra sair desse. Eu soube que ia sair eu fui preocupada e ainda moram duas, 12 horas ficando mais bom. Ah, ah. Só. Vai, é triste. Eu queria então pegar o adepto em várias sobreviventes e várias skills pra destacar no perfil deste team. Eu vou destacar a conquista do skiller adepto e do skiller adepto. Mas tem um skiller que vai ser difícil pegar adepto. O Oni, por exemplo. O Oni eu não consigo jogar. O próximo a sair é cheirinho. Bah, vou ter que pegar algum. Por que eles vão sair? Sim, por que eles? É, faz sentido né, por que eles são de contrato. Acho que saiu o game dele. Imaginei. Ah tá, tá legal. Vamos comprar então? Mas a gente vai pegar o Elf e o Elf também. Sim. Se todos os que forem sair, a gente quer. Sim. Só se sair, sabe? É. Ah, bem pronto. Três versos? Tive o で de novo te tapas. Oh aí estamosakan... É bom... Eu conheço, né? É o começo da sua partida. Tô com o ré aqui. Soltou um monte de arubu que nem o povo fala aqui, arubu, bora pegar o girador de novo. Ai, que era o garoto? É isso aí, que era o garoto. É isso aí, cara. É isso aí. Vou lá para baixo. Vamos te levar para o porão aí? Aham. Foda, levou. É dos apelão. Ué, ela estava doida. Caralho, soltando urubu para todo lado. Vou tirar, hein? Pelo menos ela não camperou. Ela está em cheese, pode vir. Eu já estou aqui. Caralho, amigo. Ela vai vir para cá. Apai-me, apai-me. Olha, derrubou. Tomara que ela passe em palete. Ela está indo, mas não sei. É, já tinha. Não, ele também. Soltou uns urubus aí. Errou todo mundo. Ah. Fala sério, mano. De novo, mano. Mal estou perto, hein? Eita, vai pegar em mim agora. Pegou, não. Sacanagem, mano. Ih, ela já vem. Bora, vamos dar fora daqui. Eita. Vai, vamos pular que eu te cujo. Me segue aí. Eita, assim tu chama atenção. Cadê tu? Para aí atrás para mim curar você. Olha aí. Vamos fazer girador. Enquanto as modelos dão uns dribles nela ali. Vamos lá. Vamos embora. Tem um girador aqui. Tem uma mala ali. Mano, 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 mano. Rapaziada. Olha ele aí. Isso. Tá com o torubu ali. É uma delícia de jogar isso. Vai lá, boys. Vai lá, boys. Eita, eu sei que você ia rodar tão bem no jogo. Curatora, levanta ali, levanta ali. Eu vou levantar. Mano, nunca vi o meu jogo. Ih, você fica na pallet. Eu nunca vi o meu jogo rodar tão bem, velho. Você entrou no Xbox Cloud e foi? Aham, mano. Olha aí. Eu não disse a você? Isso ai é como se você tivesse um acesso remoto a um PC que está jogando Então, o xcloud lá ele vai exigir muito hardware não Ele vai exigir muito internet, isso sim Vou tirar Eu vou instalar o... Ela ficou com a gente? Já cura já Bora, cura Eu estou jogando agora Ela vai se soltar lá Ela vai se soltar Não pegou? Por que que não pegou? Ué? A verdade está tira E ai rapaz, vamos pegar um girador aqui Eita Quem tira ela lá? Eu, eu, eu Vai Então deixa que eu vou, eu não fui gancho ainda Ela está em x comigo, boa Ah mano, eu estou jogando fortnite sim aqui esperando o... Tiraram? Nem avisou Foi o... Não, toma logo sim mas Foi a ervilha que tirou O maluco é brabo Então, bora falar em girador gente Quatro girador só Não vai terminar morrendo Tô procurando aqui Mas não acho Ah, ela te pegou no armário Caralho, que ótimo Ah Ih, é o Mario é? Ih, mandou, já era Mas já não, eu estou entrando aí já Certo, mas aqui está Fua por enquanto Não quer fazer personalizado? Eita Meteu o urubu na minha Vai daqui vagabunda Eita 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 Debra ai! dead break ためiro de Ronaldinho Agado, estou chegando Eita Tô ligando nessa merda agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Motor de 8 cilindros. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, terminaram lá. Nós aqui também. Podia deixar 99. Vou jogar com o Cloud Game, mano. Vou mostrar a pressão, rapaz. Já terminou os dois de uma vez. É que era melhor deixar o 9-9 pra ele ver. Aí quando eu terminar um, já terminou os dois juntos. Era, era mesmo. Pronto, mas se fosse pra jogar, mano. Por aqui pro Cloud Game, ele tá travando bastante o motor tamanho. Ah, eu vou sair. Não ouvi um totem nessa partida. Você tá em live ou, Cafu? Tô sim. Vai acabar que horas? É, depende, mano. Da galera, do ânimo aí da Line. Do ânimo da Line e da galera que tá acompanhando. Que no domingo normalmente termina mais cedo, mas eu... Eu fico mais um pouquinho. Alguém tá fazendo o gerador aí? Tô não, tô procurando. Tem um aqui dentro. Faz aí, faz aí. Ah não, já tá feito. Deixa eu procurar. Ih, quem foi? Ai, pelo amor deus. Vou lá tirar o rapaz. Beleza. Procura o gerador aí. É, tá perto, né? Opa, que ela me achou. Vê. Bota o cavil nele ali. Pra eu conseguir ver as duas telas. Vai ficar melhor. Vai terminar a primeira aí. Tá certo. Tem aí. Mas tu não aguenta não, pô. Até terminar o gerador não. Mas vou segurar a mão um pouquinho. Vai, vai. Deixa comigo. Vai, termina o gerador aí. Bota na visão do outro. Ah, ele foi... Ele é tunelador, mano. Ele foi atrás do outro. Tem que terminar aquele gerador ali. Tem que terminar aquele gerador ali. Deixa na visão do outro. Lá pra mim. Morreu, pô. Tu tá com um efeito que se ela te achar tu vai morrer... Vai cair com um hit. Quem, eu? Aham. Ah, ela que tá com o efeito, é. Agora onde ela tá? Não sei. Acho que ela tá postando lá no meio do mapa. Tem um gerador ali. Ela tá camperando aqui, eu vou pegar esse. Tá. Poxa, mas parece que ela já me viu. Se ela vir, tu termina aquele. Se bem que aquele anda ter regredido tanto. Era melhor ter deixado aquilo 9,9 mesmo. Ela não tava tão... Campeirando aqui. Tô no meio. Tô no meio. Tô no meio. Eita, mas ela me viu. Errou, miserável. Tem outro gerador aqui. Eu vou tentar terminar aquele lá. Vai terminar? Eu tô indo pro lado oposto. Eu tenho só saber onde fica. Achei. Ah, regrediu muito. Vagabunda, cadê lá? Ah, eu tô... O que já tá aqui pra um lado já, né? Já tá cheio de... Ah, sei lá. Ah, sei lá. Aham, gente. Ele é da puta. Te pegou ou foi? Pegou. Eu tô quase terminando aquele gerador ali. Cadê? Eu tô chegando. Tá indo aí. Tá longe ainda. Ela vai, ela vai... Ela vai chegar aqui. Ela vai chegar naquele jeito. Ela não vai chegar não. Corre pra porta. Corre pra porta. É, eu tô na porta. Pronto. Vai ser agora, hein? Ah, ela me viu, velho. E qual porta foi aí? Ah... Eu vou abrir essa, então. Abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí. Abre aí, Abre aí. Cuidado que ela tem nóide. Vixi. Tá na apelação, então. Olha isso. Eu vou correr, hein? Ah, não dá tempo. Tá na apelação do caralho, mano. Ah... Tenta colar do gancho. É... É a única esperança que eu tenho, né? Mas não sai não, velho. Eu saí... A primeira vez que eu tentei, eu saí. Dizendo o gancho. Um... Vamos lá. Eu não... Quero que vai aparecer. Um... Um, um... Um, dois, um Um... 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 vai amiga nasce na minha frente igual no vídeo das pessoas do youtube aí é muita sorte uma vez nasceu na minha frente também só foi um eu acho que é isso aí você vai lá, eu acho que é isso eu acho que é isso Por que que ela não mata aí logo, mano? Os que esperando o indie game, que saco. E que quanto que eu eixo? Saco, 26 reais cada um. Nossa, velho. Se antes eu tivesse andado pra essa direção, talvez eu leia deixar eu sair. Triste, morrer. Não, eu tô lendo. Que medo. Uninstall the game, you are a shame killer. You are a quê? A shame killer. Um assassino vergonhoso. Left behind, just dead, viu? Nars. Ah, esse daí é o mapa da Narsy. É o Hospício. Não, não, não é o mapa da Narsy. Olha o do Lala. Vamos montar um pouquinho esse molequinho. Dead by Murder. Ah. Ah. Ah, peraí. Eu fiz o desafio. Atordo e duas vezes. Uma partida só. Rapaz, é meio difícil. É melhor pegar Glypho mesmo. Ah. 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 Arras. Ah. Vamos lá. Cadê vocês? Tá fofo. Oi? A gente vai dar uma saída aqui, tá? Ah, tá. Tá bem. Buenas noites aí. Falou, mano. Boa live, boa live. Valeu, obrigada, mano. Tá saindo todo mundo. Vamos ter que fazer logo isso. Vamos ter que fazer logo isso. Vamos. 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 Eu despedi a jogação. Desaprendi a jogação. Tem que voltar a treinar. Pois é. Tem que ficar nível um dos dois, né? Eita. Mapa ruim pra Vitinho. Vou nem soltar a Vitinho aqui, não. Eita. Eita. É ruim para a vitrine. Até para o grandão é ruim. É só uma perruca aqui. Eu vou comprar esse freio que é para acabar com essa galerinha que fica escolhendo o mapa apelão. Eu vou comprar esse freio. Vou comprar esse freio. Vou comprar o mapa apelão. Vamos lá. Vou comprar o mapa apelão. Puta que veado mano, tá ruim de controlar esse cara Ah, vai se lascar Esse cara tinha que matar ele no chão, velho, pra ele deixar de ser besta Veio outro no lugar, ó Hum, engraçadinha Era isso que você queria? Que maluco ruim de carregar da porra, mano Poxa, olha, não tô andando não, como faz isso E agora, meu amigo, dê outro dash aí Eu campeio, não campeio esse cara, pra ele aprender Um, deixa eu pegar aqui Um, deixa eu pegar aqui Um, deixa eu pegar aqui Tá foda, isso? Os caras tudo com uns pecos fodão Eu vou camperar se eu pegar Vou levar o mesmo Os caras estão muito engraçadinhos no gosto Filha da puta Eu não acerto para o lado mais não Tem que pegar um cara que joga coisa Vai, vai Vai para o porão, seu miserável Correu por que? Por que você correu? Ficar aqui Agora vem Vamos lá. 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 É, o do cavalo, né? É, não é o mateiro? Os mais engraçadinhos foram os clássicos, ah não, esse aqui é nubezinho, esse aqui e esse aqui me fez raiva, foi esse, ó, o noede cê viu ainda, ainda derrubei o maluco, o maluco pensou que ia levar duas lapadas, mas do jeito que ele levou uma ali, ele levaria outra, antes de pegar o cara, vai faltar um... Ah sim, eu pensei que ia tentar mais dinheiro uns quatro ainda... uns quatro ainda... um... 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 Eu também, eu ia deixar tudo. Eu vou ficar com 2.8, mas não para com 1, 1 milhão não é o máximo que deixa, o que ganhar a partir daí não perde. Eu vou ficar com 2 milhão. 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 Então vamos.. 10.8. 10.8. 11.8. 11.8. 12.8. 12.9. 13.8. O carretto é engraçado. 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 Tem pra ninguém não Toma, nas costas Tá muito ligeirinho pro meu gosto Não, aí o cara leva O cara cega, mesmo ficando parado Ele se mexe sozinho Vou levar esse engraçadinho pro gancho Não, não, não Não, não, não Correu, não foi? Vem cá, vai ajudar o teu amigo? Chega Vem cá Vem cá, cega, meu zóio Tome Não é desfafado, vai também Era um R2 agora E se me ajudava é 3 Leve 2 mesmo Leve 2 mesmo Meu, tá aqui cheio? Vem cá, rapaz Quero já 3 Um gatinho Um gatinho Um gatinho Pagou o pato Engraçadinho demais Eles viu que tá noel Correu logo Vem me cegar, pô Gosto tanto Eita pô, tirado Acabou no Ed foi Ah, mano Os caras tão foda Descerbando meu no Ed, pô Caralho Esses caras tão zerbando meu no Ed Que merda Aquela outra passou Que eu nem vi Termina logo Isso, pronto Vamos jogar aqui esse minuto Mas esse cara tá ruim Um... Não, 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 não. Vamos lá. Então é mais de uma pera que derruba meu... 10 metros de distância. Duas vezes. 10 metros de distância, será que dá? 1. 1. 1. 1. 3. 9. 9. 10. 11. 10. Vamo ver se eu... Cadê que aparece a habilidade do... A habilidade do... De luz na cara lá, véi Fim... 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 eu quero esse, esse é bom deixa eu ver isso aqui então se um girador for terminado eu derrubo com uma tem muito pouco aqui ó tem muito pouco aqui ó e aí e aí e aí É bom, é só muito bom. Ah, isso é bom também. Não, eu até acho que tá bom, vou colocar coisa boa, não sei nem o que é, mas vou colocar coisa boa. Não, não sei nem o que é, mas vou colocar coisa boa, não sei nem o que é, mas vou colocar coisa boa, não sei nem o que é, mas vou colocar coisa boa. Não, não sei nem o que é, mas vou colocar coisa boa. Não, não sei nem o que é, mas vou colocar coisa boa. Não, não sei nem o que é, mas vou colocar coisa boa. Não, não sei nem o que é, mas vou colocar coisa boa. Não, não sei nem o que é, mas vou colocar coisa boa. Não, não sei nem o que é, mas vou colocar coisa boa. Não, não sei nem o que é, mas vou colocar coisa boa. Não, não sei nem o que é, mas vou colocar coisa boa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Toma, para você parar de pular, tem uma invadir. Toma, pulou ainda, né? Toma, pulou ainda. 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 Vagabunda. Toma, pulou ainda. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Caralho. Esses cara estão falando girador. Do lado. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu vi que ele começa a errar morrendo, vamos fazer, deixa eu ver, olha aí, ele começa morrendo, pô, eu tô ligado, mas eu vou fazer o adepto dele tirar isso, sem cura ainda mais, ele deu, pô, ele tem que pegar um, eu vi. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Boa equipe Eu não vou falar Adepte e Yeah Qual a missão? pegar o gancho a retirar do gancho alguém me tira eu vou com certeza vou pro gancho porque eu já começo morrendo a lua não fica mas tu abaixou muito a essência deixa no 20 que fica bom acho que não pode botar a rua de escutar 10 minutos Anu Oi Né? Uhum E aí 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 E aí